Oi gente do canal, tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir o vídeo. Ó gente, esse aqui é o meu pernilzinho, tá? Eu já temperei ele ontem, fiz aquela batida de alho, vocês vão ver que vai estar tudo explicando aí no começo do vídeo. Aí aqui tem ó, tem alho, tem alho poró, cebola, alecrim, tomilho, todo tipo de tempero, eu bati no notificador e coloquei aqui, tá? Aí meu menino foi para a cidade, meu menino foi para a cidade agora e comprou os outros temperinhos que a gente vai colocar aqui. Então aqui eu tenho esse aqui, que é do Edu, né? É o temperinho do Edu. Aí eu tenho esse aqui da Ana Maria Braga, eu vou colocar um pouquinho de cada nessa tigelinha aqui e vou completar aqui. Isso aqui é o que? Esse eu não sei. Acho que esse aqui é o tempero baiano. Esse daqui, ah não, esse aqui é o tempero baiano. Esse aqui eu não sei qual que é, que não tá marcado. Aí tem essa pimentinha aqui também, ó, que é a calabresa, ela é muito boa. Ah, deixa eu falar para vocês, a Rebeca hoje ela teve que sair, hoje ela tá trabalhando, mas ela não tá em casa, quem tá gravando comigo é meu menino, tá? Eu gostar. E esse aqui é o chimichurri, e esse aqui é colorau? Não sei. Parece, né? Ou pode ser aquele... Ápica não é. Só fica laranja. É colorau isso aqui. Então, aqui meu menino já colocou um pouquinho de tempero. Qual que é essa pimenta? Essa aqui que você colocou, né? Então, tá. Então, vou colocar, ó, uma pontinha de cada, ó. Uma colherzinha dessa. Vou colocar essa pimentinha aqui, que eu amo essa pimentinha. Gente do céu, olha. Eu vou colocar um monte, já fica muito bom. Aí eu vou colocar um pouquinho de colorau. Pensei que era pápica picante, mas não é. Esse aqui é o colorau. Vou colocar um pouquinho de chimichurri. Tá com algum problema, Emily? Eu vou colocar esse outro temperinho aqui também, que ele vem completo. Hã? Tô vendo? Agora eu vou tirar daqui. Dá aquela espalhinha também. Ó, gente, ó. Aí eu vou jogar um pouco aqui por cima. E tá uma garoa, não sei se aí é onde vocês estão também, tá? Garoano. Como é que tá aí? Gente, vocês estão gostando do vídeo? Eu quero gravar um beijo. É, você tá gravando o vídeo. Fala, oi, pessoal. Oi, pessoal. Fala, tudo bom? Feliz Natal. Feliz Natal. Então, se você estiver gostando do vídeo da gente, se inscreve aí no meu canal, divulgue, deixe bastante joinha. Hum, beleza. Aí, gente, ó, deixei ele de ontem pra hoje. Ele tá marinando, tá? Vamos pegar um garfo, gente. Gugu, quer ir gravar bicho? Gugu, quer ir gravar bicho? Você já vai gravar o vídeo. Hum, que é bom. Gugu, quer ver o meu canal? O que é, papai? Aí, agora eu vou, opa, vou virar ele, ó, como é que tá aqui embaixo, ó. Lembrando vocês que isso aqui é um pernil inteiro, tá? É que eu tive que cortar ele, que eu não, senão ele não assa, não fica gostoso assim por dentro, bem temperado, né? Vamos comer que ele tá com bastante, bastante malinho. Dá pra acrescentar umas batatas também, quando for, por passar, fica da hora, hein? Pronto, gente, ó, já coloquei todo o tempero, aí agora eu vou tampar ele, aí eu vou ver se eu vou colocar ele pra assar agora à tarde ou vou colocar amanhã. Amanhã, amanhã cedinho, eu estarei colocando pra vocês verem como é que ficou. Ó, isso aqui é aquela pastinha que eu fiz no liquidificador, ó, como é que tá. E tá um cheirinho maravilhoso. Ah, lembrando vocês também que tem pimentão aqui, viu? Pode colocar pimentão, pode colocar o que vocês quiserem no pernil de vocês, tá bom? Vai colocar limão também depois. Limão vai chegar ainda. É. Aí agora eu vou deixar ele marinando mais uma vez. E aí depois vocês vão ver se tiver assadinho, tá bom? Bom, gente, voltei de novo com o nosso vídeo. É, agora nós vamos fazer um panetone, né? No Natal não pode faltar o panetone, né, Gustavo? Então, aqui eu vou usar água. Ó, uma canequinha dessa aqui de água, tá? E uma canequinha dessa aqui de água. Ó. E uma canequinha e meia mais ou menos. Cuidado. Morne? É, agora morne. Aí eu vou usar aqui, ó. É, a manteiga. Cuidado, Vovó. Duas, é, deu uma colher, tá, ó. Cuidado. De manteiga. Cuidado. Cuidado pra picar. Aí eu vou usar também. Cuidado pra picar. Uma dessa daqui também de óleo. É meia xicrinha, tá? São duas de manteiga e meia de óleo. Aí eu vou tirando tudo daqui, gente. Colocando na pia, que isso não faz bagunça, sabe? Eu quero sentar na cadeira. Eu quero sentar na cadeira, meu amor. Então, senta e fica vendo. Eu vou louvando as coisas. Aí, aqui também. Eu vou acrescentar um pacotinho de fermento. Amor, que pepinho de beijo? É, cinco ovos, tá? Um pouquinho de ovo. Um pouquinho de ovo. E uma canequinha de açúcar. Aí agora eu vou bater tudo isso aqui que vocês viram colocando. Vou bater tudinho e já volto. Não pode faltar, né? Uma cortadinha de sal. Ó, já bati. Aí, aqui. Nós vamos colocando a nossa farinha de trigo. Eu vou fazer o panetone de fruta. E o panetone de chocolate, tá? Vocês estão vendo que esse daqui é um pouquinho diferente daquele outro. que eu fiz lá, aquele dia lá. Acho que quem assistiu o meu vídeo, viu como é que ele ficou. Quem tem o fuê, pode ir colocando, tá? Batendo com o fuê, porque é melhor. Eu ia bater na batedeira, mas eu não vou bater nada. Eu vou mexer aqui tudo na mão mesmo. Aí nós vamos acrescentar o farinha de trigo. Você pegou bola. Você pegou bola, meu amor. Isso, brinca ali no chão com a bola. Brinca. Aí nós vamos mexendo. Até misturar tudo e ficar uma massa bem homogênea. Ó, gente, já foi isso aqui, tá? Vamos ver quanto que a gente vai alongar de trigo. Não, bebê. Isso aí pode colocar lá na pia. Coloca lá na pia. Coloca. Coloca lá na pia. Nossa massa ficou bem amarelinha. Manda mais pra cá. Olha, a massa tá bem amarelinha. Mas acho que vou dar pra vocês verem direito, né? Ela ficou bem amarelinha aqui a causa do ovo carpira, né? Eu tô usando o ovo carpira. Vou dar a linha aqui de casa mesmo. E aqui, ó, a gente vai com a mão mesmo, tá? Tá dissolvando bem a nossa massa. Tá filmado. Senta. Senta. A gente vai colocando farinha de trigo até se grudar, tá? Na mão. Pode ver que ainda tá, ó. Tá grudando, né? Aquela também, ela não pode ficar uma massa assim, e dura, né? Ela tem que ficar um ponto mole também. Olha a bola. Seu clipe, olha a bola. Ó, gente, tá aqui, ó, minha massa, tá? Eu lavo as minhas mãos. E aí, agora eu vou deixar ele crescer um pouco, ele vai ficar assim, essa massa é desse jeito, tá? Aí, depois eu vou sovar ela e vou dividir ela pra gente fazer. Dividir ela pra fazer o panetone de fruta e o panetone de chocolate. Tá bom? Vou só esperar ela crescer um pouco, dobrar de volume. Aí, daqui a pouco eu volto com vocês de novo, tá bom? Bom, gente, aqui eu tenho as forminhas. Essa daqui ficou minha tortinha, porque veio amassadinha, assim, muito do saquinho. Depois que o panetone crescer, ela vai coisar. Então, aqui eu coloquei quatro forminhas. Aí, aqui a minha massa. Aí, aqui eu já tava mexendo nessa aqui. porque eu vou... Eu vou dividir minha mesa também, já tá limpa. Aí, eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo aqui. Pra mim poder mexer, né? Ó, dividir ela no meio, tá? Com metade e metade. E agora nós vamos soltar aqui um pouquinho. Pra poder abrir, né? Que é pra poder... A gente acrescentar o chocolate. A nossa ficou daquele jeitinho. Bem macia. Ai, vou fazer bolinha. Quer mais bolinha? Uhum. Ó. Vamos, bolinha. Aqui, ó. É óleo. Vocês colocam a quantidade que vocês quiserem. Quanto mais o olhado tiver, mais gostoso ele vai ficar. Tchum! E agora aqui, ó. Vamos juntando até ele intercalar com a massa, tá? E agora eu vou mexendo aqui, assim, um pouco eu volto com vocês de novo. Ainda dá tempo de fazer panetona, gente. Natal é amanhã. Hoje é véspera. Hoje dá tempo de fazer muita coisa. Tchum! 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 E aqui, ó, põe mais gotinha de chocolate pra decorar. Bem decorado daqui, tá? Bem gostosa. Não é gosto. Vamos dar uma apertadinha, que é pra o chocolate entrar na massa. E agora, nós vamos deixar isso aqui ficar descansado, né? Ele crescer. É. Olha só que lindo que vai ficar. Tem medo que ele é diferente do outro que eu fiz, tá gente? Vou dar uma salvagem ali. Tô filmando. Tá, eu vou ver. Aqui eu tô pingando, né? Essa massa aqui eu tô pingando dez gotinhas de essência de panetone. Essa aqui eu não coloquei, tá? Tá gravando? Quem não fizer colocar essência de panetone, coloca essência de laranja. Gente, que a essência de panetone, na verdade, ela é muito, muito forte. Eu, na verdade, não sou muito fã, não. Na essência de panetone. Mas tem essência de panetone. Mas tem essência de panetone, pra colocar panetone, fica muito gostoso. Né? Quem quiser pode mudar, gente. Que massa linda que fica. Bem amarelinha, né, Gu? Aham. Bem fácil de... De abrir. Frutas cristalizadas a gosto. Tanto que vocês quiserem, tá? Aqui, ó. Eu coloquei farinha de trigo, que é pra... Ó. Eu coloquei uma quantidade generosa aqui, ó. De fruta cristalizada, tá? E eu não coloco uvas pastas. Né? Então, quem quiser colocar, pode colocar, tá bom? Pode colocar cereja picadinha também. Aí, eu coloquei esse tanto aqui. A olho, tá? E eu coloquei um pouco de farinha de trigo aqui, pra envolver as frutinhas. Ó. Tá bom? Tá caindo o chuco. Tá caindo o chuco. Tá caindo o chuco. Calma aí. Ó o frutinho. Come frutinha. E agora nós vamos colocar nossas frutinhas aqui. E vamos envolvendo elas na massa. Elas tão sequinhas, gostosas. Tem esse visual muito bom. Não compensa fazer em casa, tá? Olha ele aqui. Ok. Gosta de frutinha? Com frutinha. Vazou. E você vai sovando. Eu vou sovar aqui, arrumar tudinho aqui e já volto com vocês. Ó gente, deu essa aqui ó. Cinco farminhas. Tá? Ó, deu três de frutas e dois de socotone. Tá bom? Tá bom? Aí agora eu vou fazer aquele processo que eu faço, que é colocado na sacola. E deixar ele crescer. Tá bom? E vai ter mais coisa aí, viu? Não vai ficar só por isso não. Ainda tem mais sobremesa. O marido acabou de chegar, né? E homem só sabe que come, né? Então vai ter mais novidades aí. Oi pessoal. Ae gente, esqueci. A Rebeca chegou. Agora eu apareci. Ah, falando pra vocês também, eu já coloquei o perninho no forno. Tá no forno a sacola. Tá bom? Vai demorar um bom tempinho. Até meia-noite ele sai, né? É, meia-noite é a ceia, né? Então tem que sair até lá. É, então aí a Rebeca chegou, acabei esquecendo, gente. Você viu, né gente? Esqueceu de mim. Essas forminhas aqui, meu menino pagou 10 forminhas dessa daqui a 4 reais. 4 e pouco. É, deu 4 e pouco, tá? E sabe o que que eu fiz, gente? Bolo aqui. Asseguei um bolo esse dia aqui dentro. Ficou uma beleza. Melhor que não precisa melar é... Forma. É forma. Tá bom? Então, até daqui um pouco pro nosso lindo, maravilhoso panetó. Não deu pra fazer aguilanda, então a gente vai deixar... Pra Páscoa. Fala pra ferrar, menina. No ano que vem. Tá bom, gente? Então, esse aqui é meu panetone e as coisinhas aqui. Espero que vocês estejam gostando do meu vídeo. Tá bom? Um beijo e muita paz e saúde pra nós todos. Emily, fala Feliz Natal. Feliz Natal pra vocês. Nossa, que lindo. Pronto, agora...